JM Veículos E assim não faz mal Hoje em dia se completam O nosso amor em hoje é eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tirar roupa pra você Minha maior questão de amor Eu te recriei Sobre o meu prazer Sobre o meu prazer Sobre o meu prazer Sobre o chão de Jesus Amélios que evanei os tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de futebol Sobre o meu prazer Eu vou te jogar Eu vou te jogar Um pano de guardar confetes Eu vou te jogar Um pano de guardar confetes É Disparo balas de cunhão É inútil Pois existe Um grão vizinho Há tantas violetas velhas Sem um colibril Eu vou te jogar Eu vou te jogar Agastando assim Agastando assim No mais Estou animado No mais Estou indo embora No mais Que que show Arte publicidade Do Brasil para o mundo Tota M veículos Apoio Portelaria Correio Móveis Noticias Carreio Móveis Crescimento Crescimento Crescimento